E nasceram ontem à tarde cerca de 200 filhotes de tartarugas marinhas da espécie Pente. Essa ação foi anunciada pelo Instituto do Delta do Parnaíba, que acompanha cerca de 54 ninhos de tartarugas marinhas no litoral piauiense. Milhares de pessoas acompanharam ontem à tarde na praia do Arrombado, em Luiz Correia, o nascimento de mais de 200 filhotes de tartarugas da espécie Eremoscheles imbricata, conhecida como tartarugas de pente. A soltura foi assistida pelo secretário de Meio Ambiente, Daniel Oliveira, e do deputado Dr. Hélio. A ação faz parte do trabalho voluntário do Instituto Tartarugas do Delta, com apoio da Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba, Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Recursos Híbridos, SESC-Piauí e também da Usina Eólica Pedra do Sal. No litoral brasileiro, a desova das tartarugas acontece entre os meses de setembro e março, com variação de cinco espécies que vivem no Brasil. Tartarugas de pente, tartaruga oliva, tartaruga de couro ou gigante, tartaruga verde e tartaruga cabeçuda. Atualmente, o Instituto Tartarugas do Delta monitora no litoral cerca de 54 ninhos de tartarugas marinhas.